Eu converso agora com o Luiz Eduardo Cascão, que é fundador da Atino. A Atino é uma empresa que participa, está começando a participar dos eventos do canal em direto. Eduardo, nos conte o que a Atino faz. Apresente a Atino para nós. O Atino é um meio de pagamento pensado para a realidade do B2B. A gente conecta distribuidores com pequenos e médios varejistas, justamente dando um meio de pagamento a prazo para fazer com que os distribuidores consigam vender muito mais sem ter qualquer tipo de risco na operação. O que o nosso produto faz no fim do dia? A gente dá um limite de crédito para aquele pequeno e médio de varejo, conseguir comprar com 30 dias, com 30, 190, enfim, depende do prazo que cada setor trabalha. E a gente faz o quê? O distribuidor conseguir vender muito mais, porque a gente dá crédito para mais clientes e um limite de crédito maior do que aquele cliente costuma ter dentro do mercado, ou seja, aumentando as vendas daquele distribuidor, mas garantindo 100% do qualquer pagamento. Então o distribuidor não tem nenhum risco em qualquer transação feita contínua. A gente é um complemento, mais uma oferta, mais um meio de pagamento. Para a caixa da empresa, do varejista, para o caixa. Na verdade a gente dá fôlego financeiro para o varejista, enquanto a gente faz o fornecedor ter mais margem. Por quê? A gente faz ele vender muito mais, sem ter qualquer tipo de risco, então a gente injeta dinheiro novo dentro da receita, dentro daquela empresa, porque a gente traz novas vendas, a gente traz mais resultado do que ele costumava ter anterior marcha. E para ele conseguir esse dinheiro, o que ele tem que fazer? Quais são as exigências, os itens do contrato? Na verdade, o distribuidor basicamente tem que aceitar o tino como meio de pagamento, e ele começa a vender com o tino. Então o tino basicamente ele vira mais uma opção, ele vira uma opcionalidade adicional. Hoje, como é que o distribuidor ele opera normalmente? Ele tem o crédito próprio dele, o boleto a prazo que ele próprio emite, que é uma opção de pagamento que é predominante dentro do B2B. Ele tem o Pix, ele tem o cartão de crédito que funciona muito mal. Quando ele, por qualquer motivo, resolve não dar crédito por algum cliente, ele acaba ficando, enfim, refém e não conseguindo vender quanto ele poderia. Ou ele não vende, ou ele vende menos quanto ele poderia estar vendendo para aquele cliente. Ele sabe o que o varejo precisa de prazos. Então, quando esse distribuidor tem o tino, ele consegue fazer uma venda adicional, ele consegue oferecer o tino para aqueles clientes, justamente conseguindo aumentar a sua receita. E o cliente, o varejo, pelo outro lado, basicamente você tem que fazer um cadastro com o tino. A gente, no máximo dois minutos, analisa o crédito desse cliente e dá realmente um mecanismo para ele conseguir comprar prazo, conseguir comprar mais daquele distribuidor. Exatamente. Como que estão as operações da tino hoje? Porque ela é nova, é uma empresa nova, inovadora, quatro anos. Como é que está esse fôlego? Claro. É, o tino, as coisas aconteceram rápido, assim, na nossa história, porque a gente acabou levantando rodadas de capitais bem significativas. Foram mais de R$ 220 milhões captados para construir o produto. E aí, nesse momento, a gente se encontra agora, nesse momento, a gente começa a expandir, né? Hoje a gente já tem dezenas de distribuidores, indústrias que utilizam o nosso produto. São mais de 40 mil varejistas que também utilizam. E a expectativa desse ano é que a gente consiga pelo menos um bilhão transacionados em 2021. Parceria com o Canal Indireto. Como é que vocês começaram esse relacionamento? É, no fim do dia, assim, como a gente atende muito bem o pequeno e médio varejo, a gente sabe que no Brasil quem atende o pequeno e médio varejo é o Canal Indireto. Então, o Canal Indireto, na verdade, eles são os nossos clientes e os nossos parceiros. Por quê? Eles são os nossos clientes porque, de novo, a gente assina o contrato com vários deles e eles acabam usando o tino para expandir as suas operações. Então, por exemplo, quando eles vão abrir uma praça nova, utilizam muito o tino para cadastrar cliente novo, porque a gente aprova crédito muito rápido, aprova uma taxa muito alta de clientes, né? Então, a gente vira um mecanismo para abrir praça nova, a gente vira um mecanismo muito forte para ele positivar alguns clientes que ele tinha negado o crédito. Como crédito complementar, muitas vezes eles aprovaram um limite restrito para um cliente, mas o cliente tem potencial de comprar, por exemplo, 50 mil, 100 mil. O tino serve com esse crédito complementar. Então, o Canal Indireto hoje, os distribuidores, eles são o cliente principal do tino, mas também um grande parceiro porque são eles que nos levam até a base de clientes desses. Sim, sim. Bom, desejo para você muito sucesso nessa jornada inovadora e que você traga boas notícias sempre para nós. Obrigada, viu? Muito obrigado. Estou animado com o evento. Obrigada. Obrigada.